Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, na receita de hoje, eu vou ensinar a fazer um negócio bem simples. Porém, o negócio é um prato que é muito consumido, principalmente em Santa Catarina, nas regiões praianas. É o pirão de água. O pirão de água é uma coisa bem simples de se fazer. E aqui estão todos os ingredientes que nós vamos utilizar. Deixa eu estampar essa panelinha. Então, estão todos os ingredientes. Sal, farinha de mandioca. Eu coloco, vou colocar uma colher mais ou menos de manteiga. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui mais ou menos meia xícara de farinha de mandioca. Então, nós vamos fazer isso aqui. Vai colocar aqui. Vai pegar água. Eu vou pôr mais ou menos aqui um copo de água. Coloquei um copo de água. Misturou bem. Faça essa mistura antes de você levar ela no fogo. Porque depois que você levar ela no fogo, se a água estiver quente, você vai ter um trabalho danado. Sal, pitadinha de sal. Então, agora aqui eu vou levar ele no fogo, pôr ele pra cozinhar. E aqui ele vai cozinhar rápido. Nós vamos mexendo ele, pra ele não grudar no fundo. Eu vou fazer isso aqui. A hora que ele mudar aqui as características, eu volto a mostrar pra vocês. Então, até daqui a pouquinho. Olha, o importante daqui é você mexer bastante. Porque eu vou deixar um pouquinho aqui, só pra vocês verem. Ele começa a grudar do lado. Ele começa a esquentar. Ele começa a formar... Olha ali no cantinho aqui, pra vocês verem. Ele começa a formar... Ele vai ficar numa cor meio transparente. Ó, pode ver que aqui ele mudou a cor do restante, ó. Olha aqui, ó. Também, ó. Já tá mudando, ó. Então, você tem que mexer pra que ele não queime nas laterais. Olha lá. Vocês viram como já mudou? Então, ele vai ficar todo nessa cor. E aí, na hora que ele chegar no ponto que ele tiver cozido, isso é questão de três a cinco minutos, que ele vai tá cozidinho. Ele... Aí, a gente vai acrescentar a nossa manteiga. Porque eu quero ele um pouquinho brilhante. E a manteiga vai trazer esse brilho que eu quero. Ah, mas isso aí dá pra acompanhar ele com o quê? Você pode acompanhar ele com frango refogado, uma carne cozida. É... Não quer pôr a gordura? Não quer muita gordura? Olha pra vocês verem, ó. É isso aqui, ó. Vou fazer um misturando, até assumir todos esses pontinhos brancos no meio. O que significa que daí a farinha está toda cozida. Ó, aqui já dá pra gente colocar a nossa margarina, ó. Ó, pra vocês verem. Coloca aqui no meio e vamos lá, ó. Vamos misturar porque a gente quer ela bem derretidinha no meio. Ó, pra vocês verem como já mudou a aparência. Isso daqui você pode acompanhar com o frango refogado, você pode acompanhar com peixe refogado, peixinho frito, uma saladinha, um peixe frito, o pirãozinho de... um pirãozinho de água. Ele vai muito bem, viu? Fica muito legal. É um prato gostoso, um prato suave, e que dá uma sustância danada. Então, ó. Aqui, ó. Ele tá praticamente pronto, ó. Então, ó. Sumiu todos os flocos branquinhos. Fogo baixo agora, pra que ele não venha queimar. Ó. Sempre fogo baixo e fogo do médio pro baixo, pra que você possa controlar. Ó. Aqui ele tá pronto. Eu vou finalizar esse prato, ó. É assim mesmo. O pirão, ele tem que ter essa consistência aqui. Ele está nessa consistência, ele tá na consistência de pirão. Então, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui, que ele já tá pronto. Vou dar uma mexidinha pra que ele não grude no fundo, e vou finalizar o prato e já volto a mostrar pra vocês. Então, até daqui a pouco. Então, pessoal. Aqui, ó. Está o nosso pirão de água. Um prato simples, um prato rápido, um prato fácil de fazer. Menos de cinco minutos você faz ele. Entendeu? Então, olha. Espero que vocês tenham gostado, e que eu possa ter sido bem simples, bem rápido e bem objetivo ensinar vocês a fazer mais esse acompanhamento. Então, ó. Gostou da receita? Vai lá, ó. Dá um like pra gente, porque isso aí não custa nada. Se inscreve no canal, compartilha a receita, deixa o seu comentário. Entendeu? Que o seu comentário, eu respondo todos eles. Ele é muito importante pra mim, que aí eu sei onde eu posso estar errando e onde eu posso estar melhorando. É... Simples Saboroso. Canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.